Pessoal, eu estou aqui hoje no Copper da Vila Pires e vou estar mostrando para vocês as plantinhas e seus valores aqui, tá? As orquídeas estão por R$ 39,99. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro. As orquídeas estão lindas, tá? Estão por R$ 39,99. Aqui, encontrei outras orquídeas maravilhosas. Dá uma olhada nisso. Amiga, se você estiver gostando do vídeo, deixa o joinha para mim, inscreva-se no canal se você não for inscrita e compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer, tá? R$ 39,99 também, essas daqui. Olha que lindonas, aqui na Copa da Vila Pires. Olha a lindeza. A mini, orquídea mini, por R$ 29,99. R$ 29,99. As roseiras. As roseiras maravilhosas, por R$ 12,99. Uma mais linda que a outra. E olha, tem bastante roseiras aqui. A flor lírio está numa super oferta, viu? Por R$ 7,99. R$ 7,99. A flor lírio da paz. Essa areca bambu está por R$ 29,99. A areca. As amicucucas lindas. Pensa numa planta linda, amigas. Por R$ 24,99. As amicucucas. Os antúrios, R$ 14,99. Os antúrios, R$ 14,99. Olha o antúrio negro, que lindo. Hoje em dia eu estou querendo um desse, para mim. Eu acho tão lindo. Acho tão lindo. O lírio variado, lindo, belíssimo. Um vaso, por R$ 12,99. Maravilhosa a copa. Olha a fofura. A planta palmeira. Por R$ 8,99. Lindeza, hein? A gébera, maravilhosa. Por R$ 12,99. As aromáticas, por R$ 7,99. Chazinho sempre é bem-vindo, né pessoal? Aqui é a jiboia. Por R$ 19,99. A jiboia verde. Olha a lindeza. Achei umas orquídeas aqui. R$ 29,99. Já tinha mostrado ali atrás, mas apareceu essas duas aqui. Então a gente mostra. Os cactos, mandacaru, R$ 14,99. E tem aqui os amarilhos. Está lindo. Os amarilhos estão lindos, por R$ 12,99. R$ 12,99 os amarilhos. A flor bromélia está por R$ 19,99. Olha que tom. Amei esse tom lilás, assim, roxo. R$ 19,99. E a bromélia. As suculentas, R$ 1,99. Pote mini. Tem as violetas, mas eu não consegui achar o valor. Ah, temos as samambaias, por R$ 14,99. Lindas as samambaias, hein? A rosa do deserto. Pessoal, uma super oferta, viu? Da rosa do deserto. Olha a branquinha aqui, linda. R$ 19,99. Olha aqui. Que linda. Lindas. As rosas do deserto com várias cores. Olha essa branquinha aberta. Que linda. A rosa do deserto, aqui na Cooper, da Vila Pires, está por R$ 19,99. R$ 19,99. A rosa do deserto, linda de doer. Isso. Linda. Rosas do deserto. Achei aqui uma Fritz Nirata, olha lá. Por R$ 29,99. A planta fixa. Por R$ 29,99. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL